Erestim, à beira de uma epidemia de dengue, termina em duas semanas o prazo para a Prefeitura renovar o Alvará contra incêndios do Centro Cultural 25 de julho. Motoristas devem ficar atentos para fim do prazo de pagamento do IPVA. Na série Fala Doutor, o assunto é imunidade. E ainda, a previsão do tempo para o fim de semana. Essas informações você acompanha agora, no Jornal da FED. Boa noite. Cresce os casos suspeitos de dengue em Erestim. Para a Vigilância em Saúde, a cidade está à beira de uma epidemia da doença. A Vigilância em Saúde confirmou hoje mais dois casos suspeitos de dengue em Erestim. Até agora, já são seis suspeitas espalhadas em quatro bairros da cidade. No centro, nos bairros Rio Tigre e Aldo Arioli e também no loteamento Aurora. A partir da identificação, é feita a delimitação de focos numa área de pelo menos 300 metros dos locais em que é suspeitas. Os focos de mosquito, quando encontrados, são imediatamente eliminados. A Vigilância também já identificou um caso de dengue contraída em Erestim. É uma mulher de 26 anos, residente no loteamento Rio Tigre. A Vigilância Sanitária alerta os moradores para os cuidados com recipiente, que podem conter água parada. O Alvará de Prevenção contra Incêndios do Centro Cultural 25 de Julho está vencido desde maio de 2017. Passados quase dois anos, agora o município tem duas semanas para cumprir as exigências determinadas pelo Corpo de Bombeiros. A estrutura do Centro Cultural 25 de Julho está comprometida. Tanto a verdade é que o Plano de Prevenção contra Incêndios do local está vencido desde maio de 2017. As notificações de reparos apontadas pelo Corpo de Bombeiros de Erestim vão desde as portas de emergência, janelas, vidros e sinalização interna até as mudanças na rede elétrica. Um prazo foi determinado para as adequações e faltam duas semanas para terminar. Se o prazo for cumprido, será marcada uma nova vistoria do Corpo de Bombeiros aqui no local. Mas caso as regularizações não sejam feitas até a data limite, as consequências vão desde uma multa até uma possível interdição. A Prefeitura, através da assessoria de comunicação, disse que já foi paga a responsável técnica e que os trabalhos para apontar as reformas e adequações estão em fase final. Posteriormente, deverão ser iniciadas as obras. Faltam poucos dias para terminar o prazo para pagamento do IPVA 2019. Os contribuintes que não quitarem o débito devem ficar atentos para multas para quem circular com o imposto em atraso. A partir de agora, o vencimento do IPVA deve ser acompanhado pelo número final da placa dos veículos. Esta é a última etapa para a quitação do imposto sem multas e juros. O contribuinte que não pagar o tributo em dia, além de perder os descontos de bom motorista e bom cidadão, ainda terá multa de 0,33% ao dia sobre o valor do imposto não pago até o limite de 20%. Depois de 60 dias em atraso, o débito sofrerá acréscimo de mais 5% e será inscrito em dívida ativa, com risco de ser lançado no Serasa, sofrer protesto no cartório e processo de cobrança judicial. Além dessas consequências, quem for flagrado em barreiras de fiscalização da polícia ou da receita estadual com o IPVA atrasado, ainda terá custos extras. Transitar sem este documento em dia significa infração gravíssima com risco de multa de quase R$ 300,00 e 7 pontos na carteira de habilitação, além dos custos do serviço de guincho e depósito do Detran. A TV Atmosfera está exibindo uma série sobre cuidados com crianças nesta época do ano. Conselhos para melhorar a imunidade, amenizar sintomas e evitar gripes, resfriados e problemas respiratórios. Hoje nós falamos de imunidade. Então, fala doutor! Não existe nenhum estudo mostrando que qualquer medicamento aumente realmente a imunidade. A imunidade é formada desde o útero materno, pelos biomas que a gente tem dentro do intestino e essa conjugação de patologias que pode existir. E isso está muito relacionado à alimentação da criança, o aleitamento materno até os seis meses e uma dieta adequada com bastante frutas e legumes. Isso aumenta a imunidade. Dá todos os micronutrientes que, às vezes, as mães vêm atrás com uma vitamina específica que te diz. É alimentação. Basicamente, alimentação e cuidados. Cuidados, assim, de vestimento adequado, hidratação adequada, tomar bastante líquidos. Eventualmente, está com uma tossezinha de noite. Não precisa de antitossígenos. Maior de um ano, até um ano, não pode usar mel. Mas o mel está bem definido como um antitossígeno. Então, a partir de um ano, um pouquinho de mel, uma colherinha de mel à noite, ajuda para não tossir muito. Agora, a gente fala na previsão do tempo. Sexta-feira, com chuva na região. Para o fim de semana, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Para o início da semana, a nebulosidade aumenta e o sol deve aparecer entre nuvens. E as temperaturas diminuem ainda mais. Variam entre 12 e 21 graus. Nós ficamos por aqui. Outras informações você acompanha ao longo da nossa programação no portal atmosferaonline.com.br e também no Facebook. Um ótimo fim de semana a todos. Outras informações você acompanha ao longo da nossa programação Escolhe o que quer assistir e quando assistir Você ouve o que quer e quando quer A gente sabe que você está conectado A gente sabe que você está ligado Vestibular URI Dê um play na sua carreira Inscrições até 20 de novembro Prova única, dia 25 de novembro Nós somos o Sicred E fazemos junto com você Uma vida financeira mais simples e próxima Com tudo o que você precisa E taxas mais justas Abra sua conta e descubra que gente que coopera Cresce Sabe onde você encontra um dos melhores planos de saúde do Brasil? Aqui mesmo em Erechim É isso aí A Unimed Erechim recebeu da Agência Nacional de Saúde Suplementar Acreditação Nível 1 Que atesta a qualidade dos serviços de saúde Onde os processos garantem a segurança e a satisfação dos seus beneficiários Dessa forma A cooperativa é a primeira operadora de médio porte do Brasil E a sétima do país a receber o certificado Motivo de orgulho para a cidade e para todo o Rio Grande Unimed Erechim Cuidar de você Esse é o plano Mude com tudo Mude com os cursos técnicos do SENAC Tudo o que você precisa para entrar no mercado de trabalho Com cursos nas mais diversas áreas E foco na prática Acesse o site e matricule-se SENAC Educação profissional mudando vidas Mude com o nome nas mais diversas áreas